Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e esse vídeo tá pra lá de especial, gente, porque é... Recebido da Shelly! Chegou esse pacotinho aqui pra mim ontem e já vim compartilhar com vocês, porque essa campanha aqui, esse pacotinho chegou, são três, né? Chegou um, é de uma campanha do Dia das Mães. Então, como o Dia das Mães tá chegando, né? Já é mês que vem, falta acho que umas três semanas, quatro, acho que umas três semanas. Eu já quis cobrir com vocês logo pra vocês conferirem, se se interessarem também, gostar do que viram aqui, quiserem comprar pra vocês e presentear, né? Você, mamãe, se presentear como eu me presenteei, porque esse pacotinho aqui é recheado pra mim, tá? Enfim, se você quiser comprar presente pra você ou pra sua mamãezinha, né? Não só o que tem aqui, mas se você gostar do que tem aqui ou se você gostar de roupa, migas, vocês sabem que a Shelly, quem já conhece sabe que a Shelly tem muita variedade, tá? Aqui não tem nada de roupa, mas tem um pacotinho, tem dois pacotinhos. Um é presente pra minha mãe, vocês vão conferir aí que eu comprei pra minha mãe, que eu peguei pra minha mãe. O outro é um presente pra mim também. Esse daqui é um presente pra mim, só que pra casa. Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender tudo. Se vocês gostarem de qualquer peça, de qualquer coisinha que vocês verem aqui nesse vídeo, vai estar aqui embaixo na descrição. Gostei do que você mostrou, vai na descrição que tem o link, também tem o ID pra você ir lá no site da Shelly ou no aplicativo, né? Você não precisa baixar o aplicativo, se não quiser pode comprar somente pelo site. Mas se quiser ter no celular o aplicativo, é bom também, tá? Lembrando também que todos os dias tem ofertas incríveis, peças de R$80,00 por R$50,00, por R$40,00. Então é bom você que já tem o aplicativo da Shelly, olhar todos os dias, vai lá no seu carrinho, que sempre aquela coisinha que você colocou vai estar na promoção. Então fiquem sempre de olho, tá bom? E é isso, também temos cupom de desconto. Pra você ganhar 10% de desconto nas suas compras, é CARLAQ2. Eu vou deixar passando pra vocês aqui, porque é um cupom novo, né? CARLAQ2, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Então se não garantir o presente da sua mãe, corre, corre, usa meu cupom e vai ser feliz e fazer sua mãe feliz também, tá bom? Mas é isso, já falei demais. Mas sim, bora começar abrindo este pacotinho, gente. É, como eu falei, tem dois pacotes chegando. Correios passou aqui ontem, mas só trouxe um, vocês acreditam? E o outro está lá, mas sabe, no Correios, mas aí tá bom, né? Eles vêm aqui de novo, de atrás logo os dois que estão por lá, que estão a caminho. Lembrando também que eu peguei esse pacote aqui dia 4, hoje é dia 17. Então chegou aqui pra mim em 13 dias. Super rapidinho, né, gente? Super dentro do prazo. Eu vou abrir assim, gente, ó, com a ajuda da faca, por quê? Da tesoura, porque eu vou gravar o Rios também lá pro Instagram. Aí eu quero ter esse pacotinho aqui intacto. Ó. Abre aqui, gente, ó, o pacotinho e se embora. Eu tô vendo várias coisinhas lindas. Vamos começar por esse daqui. Não, deixa esse daqui por último. Vamos começar por esse, gente. Olha isso. Eu sempre vi muitas meninas usando pra poder fazer aquele negócio no rosto, sabe? Eu sempre tive vontade. Resolvi me presentear. Não sei usar, mas vou aprender, talvez, com vocês, né? Ai, que fofo, gente. Ai, que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês o printzinho aqui. Gente, nem deixei pra vocês aí o print, porque o produto tá em falta. Acabou no site. Eu entrei no site e acabou. Ele e o selador, tá bom? Por isso que eu não deixei pra vocês. Precisa de pilha, né? Precisa de pilha e eu preciso comprar pilha, ó. Pra poder testar direitinho. Mas, ó, aqui atrás tem esse negocinho que é pra poder fazer funcionar. Tem essa partezinha aqui, ó. Tá? E tem essa outra parte aqui. Que deve ser pra mexer no rosto, assim, ó. Vamos lá. Assim, ó. Eu vou ver se eu consigo uma pilha. Se a pilha do meu controle funciona aqui. Será que funciona? Será que cabe? Testar, peraí. Não, gente. Tem que ser uma pilha maior mesmo, tá? Não. Não deu, gente. Tem que ser uma pilha maior, porque a pilha daqui, ó. É um pouquinho mais grossa e mais comprida. Mas tá bom. Depois eu compro uma pilhinha e testo, tá? Ele é bem bonitinho. Parece bem prático também, né? Aqui pra... Daquela esfregadinha no rosto. Essa outra parte aqui. E vem essas outras pedras. Ah, tá. Essa outra aqui, ó. Essa que esfrega. Vou deixar limpinho. Ó. Essa. Essa daqui também, ó. Uma esponjinha. Nossa, eu amei. Caramba. Eu amei demais. Vou ficar toda chica fazendo meu skincare. Acho que é assim que fala. Ah, eu amei. Aqui é caixinha. Bora pro próximo, gente. Vou escolher esse daqui. Porque tem a ver com essa questão de maquiagem, né? Essas coisinhas assim. É um kitzinho. Ó. É o que fosse necessário pra guardar. Pincel, maquiagem. Essas coisinhas. Vou deixar pra vocês o printzinho aqui. E de coração. Ai, quando eu vi eu fiquei apaixonada, gente. Será que eu vou ter que rasgar? Não. Eu fiquei apaixonada. Eu preciso muito porque, eu não sei vocês, né? Mas as minhas maquiagens ocupa espaço. E é bom assim porque é uma bolsinha pra cada coisa, sabe? Uma você guarda pincel, outra você guarda maquiagem, outra você pode guardar coisas compridas, tipo só os seus batons. Não sei. Você pode fazer da forma que você quiser aí na sua casa. Gente, eu amei demais. Mas, nossa, nem abri, mas só de olhar lá no site eu fiquei encantada. Esse daqui. Ah, o material é bem gostosinho. Ai, gente, que lindo. Vou conseguir organizar todas as minhas coisinhas. Ó, esse daqui é aquele de mão. Ó, tá amassadinho porque, né? Veio tudo bem embaladinho. Mas, olha só. Cabe até aqui bastante coisa. Nossa, eu gostei. Ai, eu amei. A segunda. Ó. A segunda eu também gostei bastante. Ó. E... A terceira. Abri aqui pra mostrar pra vocês essa. Ó. Ó. Isso aqui parece mais um estojinho, né, gente? Tipo... Mas também, ó. Cabe bastante coisinha. Ó. Ai, será que eu amei? Será que eu amei? E se eu não me engano, esse daqui também tem outras cores, tá? O... Do roxinho não tem outra cor. É só aquele rosa mesmo. Mas esse daqui tem outras cores. Só que eu, né? Preferi o rosa. Agora, gente, bora para a próxima peça. Tan, 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 tan. Ai, eu acho que de maquiagem essas coisas era só isso. Mas esse daqui faz parte, né? Que é coisas pra mim sem ser pra casa. É um fone de ouvido. Eu tava precisando muito. Principalmente depois que eu entrei pra academia, né? Aí você vai pra academia. Você não quer levar muita coisa na mão. Igual eu. Eu não gosto de levar muita coisa. Só o celular mesmo, a chave de casa. Aí, ficar levando aquele fone. Ou então, aquele que tem fio. Ou aquele que põe na cabeça. Eu acho muita coisa. Então, quando eu vi isso daqui lá na Shein, eu falei, é esse. É esse que eu quero. Ai, muito bem grudadinho aqui, gente. Tem que abrir assim, ó. Rasgar. Pronto. Tem tesourinho aqui. Muito bem embalado. Vocês tão vendo, né? Muito bem embalado. Pra chegar nessa mão aí bem segura. Ó, rasguei aqui. Primeira vez que eu vou ter um fone assim. Vocês acreditam? Eu nunca tive um fone desse jeito aqui, não. Eu nem gosto muito de fone, na verdade. Mas esse daqui, como vai ficar na orelhinha assim, vai ser tranquilo. Ó. Vamos abrir aqui. Rosinha. Não podia ser outra cor. Carregador. Ah, caiu aqui, foi? Carregador. E... Ai, que lindo. Ixi, já tá ligado? Piscando umas luzinhas. Ó. Vou colocar aqui na minha orelha. Um. Olha, encaixa bem, viu? E aqui o outro. Ó. Outro aqui na minha orelha. Encaixou aqui, ó. Encaixou bem. Certinho. Ó, a moça falou comigo. E aqui, gente, deve ser a caixa... É, o lugar de guardar o fone. Ó. Bem bacana. Nossa, eu gostei demais. Ui, tá falando aqui umas coisas no meu ouvido. Ai, gente, eu amei. Olha isso. Que lindinho. Nossa. Gostei demais. Demais a conta. Lindo, 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 gente. Eu amei demais. Vou usar muito, com certeza. Esse daqui é um presente que eu tava precisando mesmo. Agora, vamos colocar essas coisinhas pra lá. E bora continuar, que ainda tem mais coisinhas por aqui. E a luzinha, ó. Ó. Não para de piscar. Próximo, gente, é esse vazinho aqui de flor, ó. Esse vazinho aqui, eu peguei branco, por quê? É preto, eu acho que não iria combinar com a florzinha, com o arranjinho que eu peguei. Tá aqui no pacote. É, o arranjo é rosa, né? A florzinha é rosa. E eu pensei, né? Que esse branco seria o que combinaria melhor. Porque o branco combina com tudo. O preto, pra mim, já não combina tanto com o rosa. Mas esse vazinho aqui, gente, ele tem várias cores, tá? É só branco, não. Ele tem branco, tem rosa, tem preto, tem amarelo, tem verde, tem azul, tem várias cores. Então, você pode escolher o que você quiser. E o precinho dele também é muito bom. Só que ele não é de vidro, tá? Ele é tipo de acrílico, ó. Prático, acrílico, não sei. Eu tenho um, que também é do mesmo material. Já tenho um, eu acho que há um ano e meio. E tá intacto, maravilhoso, lindo. E é branquinho também desse jeito, ó. Não tem muito o que mostrar. É um vazinho básico. Ó, um vazinho básico. Mas não deixa de ser bonito, né, gente? Não deixa. Eu já vou mostrar pra vocês logo a flor. Eu tava namorando isso aqui, gente, há muito tempo. Fala pra foto. Vou mostrar pra vocês logo. E vê também, porque eu tô bem ansiosa pra esse. Ah, depois eu vou ver se eu pego outro, gente. Não, eu poderia ter pegado dois, né? E ia ficar bem mais cheio, mas não deixa de ser lindo. Ai, vocês sabem o tanto que eu sou louca por planta. Mas artificial. Porque de verdade, gente, comigo não dá certo. Ela vem um pouquinho amassadinha, mas é só você ir ajeitando aqui os... Os ramos, né, gente, ó. Ela também vem amarradinha aqui embaixo, tá vendo? Pra não se abrir. Aí é só você tirar aqui também. Eu vou tirar, porque eu quero ver ela solta. Vai ter que ser tudo na base da tesoura. Pronto. Ó. Ai, os ramos vêm separadinhos. Entendi. Esse aqui. Esse. Ai, ele vem todo separadinho. Você monta. Ó, esse. Ai, que lindo. E esse? Ai, é muito lindo, gente. É muito, muito lindo. Me diz se não vai combinar super. Ai, teremos o arranjo. Esse daqui eu peguei pra colocar em cima do rack. Porque o do rack, ele é de girassol. Só que ele não combina muito com o tom aqui da minha casa, que é rosa, né? Que eu gosto das coisas rosas. Então, eu peguei esse aqui pra colocar no lugar. E eu acho que vai ficar lindo. Eu amei. Ó. Me diz se não vai ficar coisa mais... Eu vou arrumar, né? Cortar um pouquinho desse negocinho aqui. Pra ficar um pouco mais curto. Que assim fica muito grande. Mas olha só, se não é lindo. Olha isso, gente. Caramba. Ficou muito lindo. Melhor do que eu imaginava. Ai, eu amei. Eu amei. Ai, tem um detalhe, viu, gente? Eu não vou ser pra vocês. Mas tem um pequeno detalhe. Que eu não sei se foi os correios. Não sei o que foi. Mas ele veio, ó. Um pouco trincado. Pra mim, não atrapalha em nada. Porque eu comprei pra usar com plantinha artificial. Então, depois eu vou passar uma colinha aqui. E vou colar. Acredito que foi o transporte mesmo. Que aconteceu isso. Mas vocês aí, né? Se quiser, pode pedir reembolso. Mandar de volta. Eu não vou mandar de volta, não. Porque é uma coisinha que não vai me atrapalhar em nada. É só eu colar e dar tudo certo. Tá? Lindo! Bora pro próximo. Gente, já que eu tô nessa vibe, né? Mostrando coisas de casa. Bora continuar mesmo. De decoração, né? Mostrei o vaso. Mostrei o arraão de flor. E vou mostrar esse. Esse daqui é pra minha mesa. É um caminho de mesa. Eu chamo de paninho de mesa. Mas é um caminho de mesa, tá? Deixa pra vocês o printzinho aí. Enquanto eu abro aqui. Eu achei, gente, uma coisa chique. Chique, chique, chique. Falei, nossa, que chique. Preciso pra minha casa. Pra minha mesa. Que eu nem montei ainda. Mas eu preciso. Então eu peguei. Nossa, que tecido diferente. Nossa, que lindo. Parece aqueles panos lá que o pessoal usa na Índia, sabe? Ah, e ele é meio rosa. Ele é dourado com rosa. As florzinhas que tem aqui no meio são rosas. Não sei se você tá pra perceber aí. O tamanho dele também é um tamanho muito bom. Vai pegar a minha mesa inteira. Vai sobrar até um pouco. Vai ficar um caimento assim. Mas eu amei. Eu peguei pra ser grande assim mesmo. Mas tem menorzinho. Você pode escolher o tamanho. No caso, esse daqui acho que foi uns 30. Mas aqui eu peguei um tamanho grande. Se você pegar um tamanho menor. Só pra deixar no centro da mesa. Tava a partir de 15 reais. Então super compensa, né? Lembrando também, gente. Que a partir de 69,90, 70 reais. O frete é grátis. Então, maravilha. Se eu usar meu cupom. Já vai ganhar 10% de desconto. E ainda tem frete grátis a partir de 70 reais. Aproveitem, gente. Aproveitem. Que ainda dá tempo. Dá tempo de você presentear sua mãe ou se presentear. Como no meu caso, tá? Então, ó. Esse daqui é o caminho de mesa. Bem bonito. Bem trabalhado. E eu amei. Eu amei demais. Ele é bem grandão. Bem grandão. E eu estou apaixonada. Agora, bora para o próximo. Que eu tô falando demais. Ainda tem um, dois, três, quatro coisinhas pra poder mostrar pra vocês. Bora esse daqui. Que já é o último de item de decoração. Olha só, gente. Vamos ver se vocês adivinham o que que é isso. Já que vocês adivinham. Adivinham aí. Já pra vocês um printzinho aqui. Pra vocês entenderem o que que é isso. Eu não sei falar direito. Porque é uma coisa chique, né? Tipo porta-copa. Pra você poder montar uma mesa ali. Posta bonita. E você coloca isso aqui na mesa. E coloca o copinho por cima. Que fica muito lindo. Se tivesse rosa. É óbvio que eu pegaria rosa. Mas não tinha rosa, não. Tinha esse douradinho aqui. Eu achei bem bonito. Vou abrir aqui também, ó. Achei muito bonitinho. Resolvi pegar, né? Pra usar na minha mesa. O tecidinho dele é gostosinho. Tecido material, né? Tipo material que vai na geladeira, sabe? Ó. Gostei. Vou passar um paninho e limpar. Olha só que lindinho. Aí vem quatro. E eu amei. Porque a minha mesa é de quatro lugares. Então, um lugar pra cada. Ai, gente. Eu amei demais. Fala a verdade. Se não é uma chiqueza. Nossa. Eu gostei demais. Agora, bora para o próximo. Agora tá acabando. Esse daqui, gente. Não é nada de decoração. Nada do tipo. É porque tava dois. Acho que dois reais. E eu falei. Meu, vou pegar pra experimentar. Põe, minho. Põe de limpeza mesmo. Porque toda mulher precisa. Sabe pra casa? Toda dona de casa, na verdade, precisa, né? Então, eu resolvi pegar. Esse daqui. Eu acho que não vai ter esse capatório. É rasgar mesmo. Cortar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ai, tem sim, gente. Ai. Olha. Olha isso. Vamos ver se esses paninhos são bons. Vou falar bem a verdade pra vocês aqui. Dois. Acho que foi dois e oitenta. Paninho de limpeza mesmo de casa, sabe? Ai, eu gostei. Tecidinho bem gostoso. Tipo uma franelinha, sabe? Ai, eu tava precisando de paninho. Paninho novo, assim. Gostei. Gostei. Tecidinho é bom. Paninho é bom. Vai me ajudar bastante pra limpar aqui em casa. Ai, esse daqui, como eu falei, não é item de decoração, não. São três paninhos. Que foram menos de três reais. E tinha bastante coisas lá por três, por quatro reais, sabe? Por isso que eu falo, é muito bom você ficar de olho e sempre olhar porque tem coisa que é oito, dez reais. Eles fazem uma promoção relâmpago por dois por três reais pra vocês, sabe? Ali na hora ou no momento. Então, por isso que é sempre bom tá de olho. E é isso. Acho que pra casa de decoração é isso, tá? Mas tem mais duas coisinhas aqui. Não são de decoração, mas são pra casa também. Isso daqui, gente, eu queria há muito. Nossa, ele é maior do que eu imaginava. Achei que ele fosse menosinho. Ele é grande. É um espirra, óleo e azeite. Eu vou adaptar assim, tá? Mas eu vou tirar pra vocês do printzinho aí. Vocês vão ver melhor, tá? Sei que muita gente já tem, mas também tem muita gente que não tem, assim como eu não tinha. É muito bom porque você pode colocar aqui dentro, ó, ou óleo ou azeite, né? O que você usa na sua casa. O potinho aqui não é de vidro, tá, gente? É de tipo acrílico, plástico. Você coloca aqui o que você usa na sua casa. É tampa, fecha e espirra pra não usar muito nem óleo nem azeite. Olha que maravilha. Aí você espirra na panela, onde você for querer usar. A quantidade certinha. Não tem aquele risco de você tá colocando e puf, cai um monte. Não sei se acontece com vocês aí, mas comigo é que acontece direto. Ah, é só uma gotinha de óleo. Virou um monte. Meu Deus, tem que tirar com a colher. Tem que dividir pra outra panela. Tem que guardar no copo pra depois. É uma loucura. Então aqui não tem... Você não corre esse risco? Ó, apertou aqui. Pronto, usou o tanto que você quer. Ah, eu gostei demais, viu? Tinha do branco também, mas eu preferi preto porque o preto, eu acho que suja menos, tá? E por último, mas não menos importante, esse negocinho aqui, gente. Olha isso. Eu vou deixar pra vocês passando o print aí. Eu achei bem bacana. Vamos ver se funciona. Esse daqui eu vou testar com vocês. Procurar alguma coisinha aqui em casa. Que esteja aberto. É um selador, tipo, sela alimento, sela o pacote, sabe? Por prático, você abriu alguma coisa e você quer selar. Em vez de você colocar o pregador que nem eu coloco, você usa isso aqui pra poder selar, fechar o pacote do seu alimento. Vou abrir aqui. Ó. Gente, tem rosa, tem preto, tem branco e tem azul, tá? Ah, eu peguei cor aleatória mesmo, que tava mais baratinho. Aí eu peguei na cor aleatória. Eu não sei como é que usa, né? Não sei se precisa de pilha. Será que precisa de pilha? Como eu não falo inglês, não é complicado de ler a caixinha. Mas eu acho que não precisa de pilha. Vamos ver como é que usa isso aqui, gente. E agora? Como é que eu vou descobrir como é que usa? Tem um negocinho que abre. Ah, é pilha. Gente, eu não vou conseguir testar com vocês. Poxa, eu queria testar muito com vocês. Mas é de pilha, ó. É. Eu acho que também não vai caber a... Não vai caber, não. É grandinha. A pilha do controle. Mas, enfim. Você coloca a pilha aqui. Você pega o seu alimento. Você, né? Pega o seu alimento. Vou pôr aqui, ó. Aqui é o pacote do alimento. Você amassa um pouquinho. Você abre aqui e vem, ó. Não tem nenhum botão pra você apertar, né? Não. Então, é assim mesmo, ó. Seu ou seu alimento. Pode deixar que quando eu comprar pilha, eu vou testar esse com vocês. E vou testar o outro também, tá bom? Mas, ó. Agora eu vou contar todas as coisinhas aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês, assim. A sombra de trás. Coloquei tudo aqui em cima da mesa, ó. O fone. O paninho. O kitzinho, ó. Maravilhoso. Que eu amei. O vaso. A flor. O arranjo, né? O espreme-espreme. O selador. O negocinho do rosto. Os paninhos. E os portas-copo. Tá? Eu amei. E eu falei pra vocês que eu ia dizer o meu preferido. O meu preferido foi o arranjo. Porque eu achei ele muito lindo. E o segundo foi isso aqui. Porque, gente, vai me ajudar demais. Ah, eu também gostei muito isso aqui. Então, no final, eu gostei de tudo. Eu não consegui escolher um só. Porque eu gostei de todos. Eu amei. E é isso, meus amores. Com um coração cheio de gratidão. Eu passo aqui pra finalizar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Pois eu amei tudo. Como eu falei pra vocês. Eu iria escolher o meu preferido. O meu preferido em relação estética e tudo mais. Foi... O meu vaso de flor. As minhas flores, principalmente, né? Eu amei demais. Gostei muito. O preço... O preço de tudo aqui, na verdade. Eu quis pegar coisinhas baratinhas. Pra poder mostrar pra vocês que na Shein você encontra todos os preços. E você consegue pegar coisinha baratinha também, tá? Achadinhos baratinhos. Eu coloco esse vídeo aqui como achadinhos pros dias das mães. Presente pros dias das mães, tá? Tudo aqui na mesa. Muito em conta. Com precinho... Ai, faltou o fone, né? Gente! É porque eu guardei o fone. Aqui dentro do negócio. Por isso que eu não mostro pra vocês o fone. Mas tem o fone também. Que eu amei, inclusive. E ele também, né? Mas, enfim. Tudo que eu peguei aqui é com precinho muito em conta. Não tem nada, nada aqui que é mais que 35 reais. Tudo abaixo de 35. Então, você pode comprar coisas pra sua mãe. Pra você presentear ou presentear ela com precinho muito bom. Tá? E é isso. Eu me despeço de vocês por aqui. Não se esqueçam que nós temos cupom. Vou deixar passando pra vocês aqui de novo. Pra vocês não se esquecerem. Usarem muito. Pra se ajudar, né? Tem um descontinho pra ajudar a amiga de vocês aqui também. E fiquem aguardando aí. Que assim que chegar os próximos pacotinhos, eu compartilho com vocês tudo aqui no canal. Beijocas! E tchau, gente! Gente, as peças estarão aqui. Os links das peças estarão aqui embaixo.